Cara, a mãe é sensacional, acho que todo mundo tem que sempre... Amanhã é um dia, na verdade tinha que ser hoje, tu tem que comprar o presente para a mãe especial. Eu acho que o filho ou a filha tem que conhecer a mãe, já tem que ir uma semana antes de se programar, comprar o presente dela, porque a mãe merece. Não que o pai não mereça, mas a mãe merece, a mãe é guerreira, a gente sabe, a mulher é guerreira, a mãe merece, eu comprei, eu vou mostrar para vocês, já comprei o presente da minha mãe, aqui ó. Duas carteiras de Marlboro, tu tem que acertar no presente, eu sei que isso aqui vai brilhar o olho da minha mãe, porque ela fuma, meu Deus, parece uma chaminé, mas vai ficar feliz, eu tenho certeza, não, minha mãe fuma, fuma há 55 anos, e ela tem 60. Primeira boneca dela foi a Barbie fumante. Sabe quem é um pontinho rosa no pulmão da minha mãe? É o que falta ficar preto. Não, é muito difícil, o nome dela é Bernadette, meus amigos chamam ela de Bernaderbe. Ó o Fiuk, olhou ela assim, falando, não, cara, fumando demais tua mãe. Fumando muito, cara. Esse dia eu cheguei lá na casa dela, ela tem um lugarzinho, toda mãe tem um lugarzinho que ela fuma muito, não é a mãe que fuma? Ela estava assim. Sai essa mambaia aí, eu não entendo por que elas morrem tão rápido. Ah, vai lá, cara, deixa eu ver, a colega fez isso aqui. Não, porque eu tentei já, não é porque minha mãe que eu não tentei que ela parasse de fumar, só que assim, uma hora tu desiste também, né? Meu, quando ela estava 40 anos fumando, eu até tentava, mas 60 anos, não tem porquê. O meu medo é que eu faça ela parar de fumar, ela morre. Deus o livre, não, vamos deixar, às vezes aí você está segurando a velha. Mas esse dia eu fiz uma conta, cheguei e fiz uma conta do quanto que ela estava gastando com cigarro por ano, assim. Fiquei, meu, gasta, vai um dinheiro, cara. Aí eu fiz a conta, chamei ela, falei, olha aqui, quanto está fumando. Ela falou, ô, isso tudo? Falei, é, dá para comprar uma TV de 50 polegadas por ano. Ela saiu, saiu, assustada. No outro dia ela vendeu a nossa TV de 32. Garantiu meio ano de cigarro. Meu, mas daí eu tentei. O amigo meu falou assim, não, leva na igreja. Falei, leva na igreja? Falei, leva na igreja que o pastor Ezequiel da Jeito, que ele era fumante já. Olha as ideias. Falei, mas tem certeza? Falei, não, leva na igreja, que ele vai conseguir. Levei lá na igreja. Falei, mãe, vamos na igreja hoje. Ela falou, mas hoje é domingo? Eu falei, não, vamos lá, vou te levar. Tem um negócio lá para ti. Um livramento. Eu falei, livramento? Falei, lá tu vai entender. Só entra no carro. Ele veio na igreja. Eu falei, o pastor Ezequiel da Jeito. Eu falei, ó, minha mãe aí, eu sei que o senhor já passou por isso. Faz o que puder, hein? Saiu, passou uma hora, eu voltei para pegar ela. Fumando com o pastor Ezequiel. Ela estava... Falei, o pastor? Ele falou, ah, recaída, né, querido? Ai, cara, mas... Mais uma, muito legal. O dia das mães... E aí... E aí...